É isso aí! Essa é a minha garota. Foi muito bom. Não tem como ela ganhar menos que nove. Ótimo. Ótimo. Oito e meio? Você tá brincando? Querido, calma. É uma boa pontuação. Você foi muito bem, filha. Os juízes não concordam. Olha só, se quiser ir pras Olimpíadas, tem que melhorar, hein? Eu sei. Tô trabalhando nisso. Pras nacionais, eu tava pensando em uma nova combinação. Ok. Que tal um salto duplo? Não é uma boa? Vamos comemorar a vitória de hoje, antes de começarmos a discutir nacionais e as Olimpíadas. É sério? Tá tudo bem, filha? Eu tô bem. Minhas pernas só estão cansadas. Tá bem. O que vamos jantar hoje? Ah, eu tô louca pra uma pizza. Pizza? É. Não, não, não. Você tem que repor. Você precisa de proteínas, alguns eletrólitos, pizza, não. É, claro. Deixa ela comer o que quiser. Olha, nem sei. Paris 2024 já tá aí. Ela precisa de toda vantagem possível, não é isso? É. Ah, Denis, para. Ela treina o tempo inteiro. Só essa vez não vai matar. O pai tá certo. Eu vou comer uma barra de proteína, algo assim. É isso aí. Quando ela for para as Olimpíadas, pode comer o que quiser. Mas agora não. Agora eu quero ver esse vídeo que eu fiz pra ver como é que a gente pode melhorar. Boa ideia. Eu até já sei o que mudar. Isso. Eu vi umas coisas que... Vocês nunca param? Trabalha enquanto eles dormem. Essa é minha filha, hein? Olha só, você consegue, viu? Ei, 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 opa, 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 calma, filha, filha, calma, calma. Senta aqui, vai, calma. Meu Deus. Senta aqui, vai. Calma. Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo certo. Tem certeza que tá bem? Você caiu com tudo ali. Não foi nada. As minhas pernas estão só cansadas, é isso. É melhor alguém dar uma olhada. Por via das dúvidas, tem um médico no saguão, ele não vai se importar. Não, não, não precisa disso. Olha, ela já teve quedas piores. Se ela disse que tá bem, tá bem. Sim, pai. Boa. Tem certeza que tá bem? Sim, eu só preciso de algo pra comer. Eu não como nada desde o almoço. Eu tenho uma barrinha no carro, come lá. Ok. Vambora. Tá, vamos. Beleza, vai com calma. Isso, boa. Muito bem. Só lembra abaixar o queixo, tá? Vai de novo. Como ela tá? Tá indo. Ei, ô, 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 ô. Tá tudo bem? E aí, tá tudo certo? É, desculpa. Minhas pernas, eu não... Aqui, faz uma pausa. Bebe uma água, dá uma respirada. Não, 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 não. Ela só descansa depois que acertar essa parte, tá? Amor, ela tá muito cansada. Ela mal fica de pé. Dá uns minutos pra ela. Nem se... É só fadiga muscular. Ela só precisa aguentar. Não é, garota? É, ele tá certo. Eu tenho que aumentar minha pontuação. Faz parte do processo. Lembra. Você pode fazer tudo se você focar. Você consegue. Bora lá, garota. Beleza. Muito bem. É só manter. Você consegue, filha. Isso aí, é isso que eu queria. É só aguentar. É o que ela precisa. Só focar. Vai, filha. Easy. Easy. Oh, meu Deus. Alguém chama uma ambulância? Ei, ei. Não, 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 não. Chame a ambulância. Rápido. Vai ficar tudo bem. O médico já vem dar notícias. Se hidrate. Até lá, descanse. É, e relaxa também, filha. Olha, vai ficar tudo bem, campeã. Ah. Que bom que já acordou. Como você está, Isabelle? Na verdade, eu tô com vergonha. Não tem por que você ter vergonha. Você treina sete dias por semana. Você tá exausta. É exaustão, né? Meu marido tava botando muita pressão. E eu sempre falo que a Isabelle nunca vai entrar na equipe olímpica pensando assim. Tem que ter a cabeça forte. E você tem. Te amo, filha. Ah, pelo que parece, ela provavelmente tá treinando um pouco demais. Mas receio que seja um pouco mais sério que isso. Mas como assim? Depois de fazer alguns testes iniciais, achamos que a Isabelle tem uma condição neurológica rara que tá afetando a sua função motora. Pera, pera, é... Do que você tá falando? Tipo assim, olha pra ela. Ela tá bem. Olha, hoje... Foi só uma falha. Ok? Você tem caído, escorregado, com problemas pra segurar as coisas? Um pouco mais que o normal, eu acho. Mas eu tenho treinado muito. Eu achei que fosse só cansaço. A causa não é física, mesmo que os sintomas possam ser. A razão por estar caindo e do episódio de hoje, é porque os neurônios do seu cérebro estão falhando. Eu falei que não era muito treino. Tá bem. O que podemos fazer? Tem que ter algum tratamento. Sim, tem... Tem cura, né? Tipo, eu já faço fisioterapia duas vezes na semana. Mas eu faço o que for preciso. O que for preciso, eu faço. É sério. Com certeza. Ela não pode perder as nacionais. Então, quanto mais cedo começar o tratamento, melhor. Tipo... Infelizmente, não tem um tratamento conhecido. O quê? Isso é impossível. A medicina pode tratar quase tudo hoje em dia. Pera, pera, pera. Ela vai ficar bem, não é? Tipo, vai ser um tombo aqui, outro lá, mas vai estar... Ela vai conseguir treinar, né? Esse é outro ponto. Esta doença é degenerativa. O que isso significa? Suas funções motoras vão só piorar. As tarefas diárias se tornarão mais difíceis. Eventualmente, sua fala pode piorar. Controle do intestino. Controle de tudo. Então... Você tá dizendo que... Eu tiraria as próximas semanas para processar tudo e... Colocar tudo em ordem. Se tem algo que você sempre quis fazer, Agora é a hora. Mas ela é só uma adolescente. Tem que ter alguma coisa pra fazer, uma cirurgia ou uma pesquisa. Posso te passar alguns especialistas, Mas duvido que eles possam falar alguma outra coisa. Vou dar um tempo pra vocês. Ok. Nossa, vamos ficar bem. Vamos ficar bem. Vamos ver uma segunda opinião. Devem ter alguns estudos. Vamos passar por isso juntos. Como uma família. E enquanto isso... Sem treinar mais. Ok. Ok. Não é, Dennis? Eu... Onde você vai? Pai! Onde você vai? Eu já volto, filha. Pai... Volta aqui. Eu sei que você tá triste. Não, não, não. O corpo dela não pode falhar. Era pra ela ganhar um ouro nas Olimpíadas em dois anos. A gente tá treinando ela desde os cinco anos. Ela... Ela não pode parar agora. Não. Dane-se os treinos. Ela não tá lutando pelo ouro agora. Ela tá lutando pela vida. E ela precisa do pai ao lado dela agora pra dar apoio. Se ela tem alguma chance contra essa doença. Você entendeu? Não entendo. Essa era a minha chance. Nossa chance. Você sabe o quanto que eu tô cansado de trabalhar o dia inteiro e ainda mal conseguindo colocar comida na mesa. Se ela fosse pras Olimpíadas, ela teria patrocínios, endossos. A gente finalmente sairia desse pesadelo de classe média, amor. Estaríamos livres. Pra que serve o dinheiro? Se ela tiver que passar a vida toda num hospital. Diz pra ela que eu fui pegar café. E quando eu voltar, vou avisar que a ginástica acabou. Acabou. Pai! O que tá acontecendo? Oi, filha. Eu ouvi você e a mãe discutindo. Não, não, não. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Eu e sua mãe, a gente só tava aqui pensando nas coisas e tá tudo bem. Então, o que eu tenho que fazer? A médica disse que... Não, 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 não. Olha, olha, os médicos falam coisas por precaução. Tá? Você não acha que vai parar de treinar, né? Eu não sei. Ela disse que pode piorar. É, é, mas você vai lutar. É uma guerreira, né? É. Não vai desistir por causa disso, certo? Beleza? Você tá certo. É isso. Você tá certo. Chegamos até aqui e não posso desistir. Essa é minha garota. É isso aí. Vai se vestir pra gente ir, vai. Tá. Vai. O pai se recusa a desistir do seu sonho de ver a sua filha nas Olimpíadas. Alguns dias depois, Isabela e Dennis estão de volta aos treinos. Mesmo que seu corpo esteja dizendo que ela não deveria treinar, ela continua se esforçando. Com o passar do tempo, sua condição piora. Mas não importa o quão ruim fique, o pai dela não deixa ela parar. Eventualmente, Isabela entra em colapso mais uma vez. Dessa vez, Isabela ficou em coma. Incapaz de se mover ou falar. Assim como a médica previu que aconteceria. O sonho do seu pai de ver sua filha entrar nas Olimpíadas finalmente acabou. Dois anos passam e a condição de Isabela ainda não melhora. A mãe e o pai continuam vendo ela todos os dias, esperando um milagre. Olha isso! Seu preferido! Donas de casa. Vou pro refeitório. Quer alguma coisa? Não, obrigado. Tá. Vou pegar uma revista nova pra ler pra você. Licença, podemos conversar? É claro. Ah, eu acabei de falar com o setor de cobrança. Não, 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 não. Eu falei pro seu colega falar com a seguradora. Nós falamos com eles e, infelizmente, na sua cobertura atual, internações na UTI não podem ser tão longas. Você terá que pagar do seu bolso. O quê? Eu não posso pagar isso. Eu posso recomendar instalações mais acessíveis, que podem ser melhores nessa situação. Ou... Ou o quê? O quê? Como ela não mostra nenhuma melhoria e a condição dela continua se deteriorando, a equipe médica sugeriu que talvez seja a hora de considerar alternativas. Pensar se realmente essa é a vida que você quer pra ela. Você tá falando pra eu... desligar as máquinas? Eu tô sugerindo que você faça o melhor pra sua filha dada a situação. Olha, eu sei que é muito pra digerir e você ainda tem tempo. Então, eu volto numa outra hora. O que aquele homem queria? O seguro não vai... cobrir as despesas médicas por mais tempo. O que vamos fazer? A gente não vai conseguir pagar o... Você acha que eu não sei? Olha, amor. Acho que tá na hora de pensarmos em outra opção e... E o que vamos fazer agora... Não, 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 eu não vou fazer isso. Nancy, ela tá assim há dois anos. Ela é uma guerreira. Eu sei que ela tá aqui, eu sei que sim. Não, 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 só porque ela tá respirando por uma máquina não significa que ela tá. Mas é claro que ela tá. Para. Não, eu não quero mais falar sobre isso. Só me escuta. Nós precisamos conversar. Querida, eles não tinham mais revistas, mas tinha esse livro aqui, então... Você pode parar? Amor, ela não vai responder. Eu não vou desistir da minha filha. Você ainda liga a TV como se ela pudesse ver, ler pra ela como se ela entendesse, mas não. Mas ela pode sim. Você tá em negação. Essa não é a Isabelle. Ela se foi, eu sinto muito. Ela não ia querer isso, ela devia estar nas Olimpíadas. Mas ela tá aqui, ela não pode piscar, não consegue mexer o dedo. Ela é nossa filha. Você sabe que ela é uma lutadora. Você fez ela desse jeito. Eu não vou desistir dela. Não enquanto ela não me der um sinal. Tô indo. Onde você vai? Amor, eu não consigo mais. Eu sinto muito. Eu não posso. Se sair por essa porta e desistir da nossa filha, então é bom você nem pensar em voltar. Não, não. Se você quiser ficar aqui e perder tempo, isso é com você. Mas, mas, mas eu tenho que viver a minha vida. Mas nem se olha. Ah, eu tenho que viver a minha vida. Ah, eu tenho que viver a minha vida. Então? A mesma coisa de sempre. Nenhuma mudança. Eu pensei que esse novo medicamento deveria dar resultados mais promissores. Ainda é experimental e nos estágios de pesquisa. Se isso não funcionar, quais são nossas opções? Se a condição da Isabelle não melhorar em breve, acho que é hora de começarmos a discutir alternativas. Eu queria ter notícias melhores depois de tudo o que você passou. Mas falamos disso quando for a hora. Eu volto amanhã. Tente descansar. Is, se estiver aí, eu preciso saber. Se quiser que eu aceite isso, eu aceito. Mas se quiser lutar, você tem que me falar. Você tem que me avisar. Talvez eu esteja. Luke. Os ensaios da equipe olímpica. Devia ser você. Is, você... Se estiver me ouvindo, Aperta minha mão de novo. Oh, meu Deus. Doutora! Enfermeira! Alguém, por favor! Ela, ela apertou a minha mão. Isso é incrível. Significa que a atividade neural está aumentando. O que estava fazendo quando ela apertou sua mão? Liguei a TV na ginástica. Ela pode ter uma chance de lutar, então. A mãe está mais animada do que nunca, sabendo que sua filha pode ouvir. Isabel começa lentamente a progredir, superando todas as probabilidades ao acordar e começar a recuperar o controle sobre seu corpo novamente. Logo, ela vai de sentar para caminhar e, com um pouco de tempo, trabalho e, o mais importante, com muito incentivo. Isabel consegue voltar para os treinos e, mais uma vez, começar a treinar para as Olimpíadas. E, embora ela tenha alguns contratempos ao longo do caminho, ela sempre se levanta e continua lutando. Com a mãe ao lado dela, ela eventualmente choca todo mundo. Ao se classificar para as Olimpíadas de Los Angeles 2028, Isabel e sua mãe não conseguem acreditar. Olha ela! Isabel! Isabel! Chuck do Sports Darkman, posso fazer umas perguntas? Ah, claro! Então me diga, Isabel. Você vai para as Olimpíadas e muitos patrocinadores estão te procurando. Como se sente? Eu não consigo descrever. É tudo tão incrível. Mas é claro. Mas antes do dinheiro e da fama, você perdeu dois anos de treinamento porque estava em coma. Falaram para os seus pais que você não acordaria, não tinha tratamento. Como você conseguiu? Foram muitas coisas. Deus, bons médicos. Mas se fosse para escolher uma, eu diria... Minha mãe. Ela conversou comigo, ela leu para mim, colocou ginástica na TV. Ela nunca desistiu de mim, nenhuma vez. Você ouvia ela? É difícil de explicar, mas eu posso sentir se faz sentido. Me manteve na luta. Como você continuou lutando? Assim, dois anos é muito tempo. Sendo ginasta, a gente aprende a escalar montanhas, a alcançar o impossível. E se não conseguir de primeira, continue tentando. Olha, aquilo foi uma montanha. Um novo impossível. Adorei. Que mensagem você quer deixar para as pessoas? Que elas nunca desistam. Que continuem lutando. Continuem sonhando. Porque você é capaz de fazer qualquer coisa que acredita. Porta! Foi ótimo. Sua história vai inspirar muitas pessoas. Obrigada. Boa. Você viu? Ainda não acredito. Minha filha, nas Olimpíadas. Minha filha, nas Olimpíadas, nas Olimpíadas, nas Olimpíadas, nas Olimpíadas. Você tem a cara de pau de vir aqui depois de tudo o que fez? Eu vou chamar o segurança. Mãe, 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 espera. Tá tudo bem. Não precisa falar com ele se não quiser. Vai ser bem rápido. Eu vou ficar ali se precisar de mim. Tá. Vou te ver também, Nancy. Ah, filha. Eu tô indo jantar. Só vim te dizer... que tô orgulhoso. Tô orgulhoso de nós. Tudo o que fizemos pra chegar aqui. Nós? É. Isabelle, eu era o seu treinador. É, e esse era o problema. Você era meu treinador primeiro e pai em segundo. Não, não, não. Olha, o que a sua mãe disse foi fora de contexto. Isabelle, você tava em coma. Falaram em desligar os aparelhos. Eu não sabia o que fazer. Você não desistir de mim teria sido legal. Tá. Eu mereci essa. Mas eu sacrifiquei anos da minha vida pra chegar até aqui. Pra ir às Olimpíadas. Pra ter endoços e patrocínios e todo o dinheiro. Isabelle, se você não me quer mais na sua vida, eu entendo. É, tudo bem. Mas você pode, pelo menos, me dar um dinheiro. Uau. Depois de todo esse tempo. É pra isso que você voltou? Não. Não. Inacreditável. Não. Caso você tenha esquecido. Tem muitas contas que você deixou pra trás que eu ainda tô pagando. Não, não, não. Eu te entendo, filha. Mas deve estar sobrando alguma coisa. Qual é? Você é inacreditável. Tchau, pai. Ei, pera, pera, pera. Tá indo aonde? Eu já falei que eu tô indo jantar. Vou comer pizza com a mamãe. Pizza? Eu tô nas Olimpíadas. Eu posso comer toda a pizza que eu quiser. Lembra? Espera, filha. Não, não, pera. Ei. Ei. Ei, ei. Ô, pessoal. Ei, ei, olha. Vocês querem uma história de verdade? Eu sou a razão da Isabelle estar aqui. Tô falando a verdade. É sério. É sério? Ela não falou de você. As entrevistas dão nervosismo. Ela pode ter esquecido. Mas olha, eu tava aqui desde o início. Eu vi o potencial. Eu me esforcei pra ela estar aqui. Olha, a gente já tem o que precisa. Obrigado. Não, não, não. Escuta, escuta aqui. Vocês não querem a história? Entra. Eu vou pegar. Tchau. E aí